Iniciando a gravação, boa tarde, quintos anos, já conversamos um pouquinho antes de iniciar a gravação, já fizemos os nossos combinados, já temos três leitores aí com o microfone aberto para poder participar da nossa leitura, da nossa aula de geografia, bem-vindos à nossa sala de aula virtual, espero que todos estejam muito bem, que aproveitem ao máximo a nossa aula, ok? Eu sou Tia Adriana e vamos estar aí um pouquinho juntos para poder falar um pouquinho de urbanização, aí dando abertura, temos geografia, a data de hoje, 28 do 5, vamos dar uma passada no nosso cronograma, cronograma de hoje, que vocês receberam ontem às 17 horas, vai falar um pouquinho que vocês precisam estar em mãos aí, com a apostila e o caderno de atividades, tudo certo? Com quem está com o microfone aberto? Estão com a apostila? Sim! 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 Estão com o caderno de atividades? Sim! Sim, vai precisar dos dois, a gente vai fazer uma revisão da apostila 1, mas não precisa estar com a apostila 1 aí, e uma revisão da apostila 2 com o tema urbanização, depois eu vou dar uma explicação sobre umas atividades que vocês vão desenvolver no caderno de atividades, a gente já está chegando quase no final da nossa apostila de geografia, então aqui tem as atividades, 64, 66, 68, 69 do caderno de atividades, e depois a página 27 da apostila, isso tudo, pessoal, vocês vão fazer após a live ainda hoje, se possível, ok? Tudo bem? Sim! Tudo bem? Quem está com o microfone aberto aí, não me deixe falando sozinha não, me deixe falando. Ok, posso passar para o próximo? Sim! Sim! Obrigada, vamos lá. Vamos fazer uma revisão do nosso volume 1, onde fala sobre densidade demográfica. Vocês se lembram que a densidade demográfica é o cálculo do número de habitantes numa região por quilômetro quadrado? Vocês se lembram desse conceito? Todos se lembram? Sim! Sim! Então, eu vou pedir agora ao Cauã César para ler para mim esse trecho aí. O que é a densidade demográfica, Cauã? Densidade demográfica. Só um pouquinho, só um pouquinho. Beatriz, vamos desligar a câmera, meu anjo. Ah, tá bom. Pode ler, Cauã. Densidade demográfica. A densidade demográfica é um conceito populacional referente à média do número de pessoas residentes por unidade diária em uma data dada localidade e é geralmente medida na relação habitante por quilômetro quadrado. No Brasil, o estudo da densidade demográfica, em termos gerais e também regionais, permite-nos facilmente observar a má distribuição da população pelo território nacional. Cauã, César, você se lembra dessa matéria, densidade demográfica, que a gente estudou lá quando estava em sala de aula ainda? E você se lembra também de uma frase assim, ó, vou passar o próximo slide para mostrar a frase. O Brasil, ele é muito populoso e pouco povoado? Ah, lembro. Lembro. A gente até fez dupla. A gente até fez dupla. Isso, Cauã. E o Brasil, ele é um dos países com a maior população, só que ele é mal dividido. Tem bastantes pessoas em alguns estados, territórios e poucas em outros. Tipo, no mapa, por exemplo, no mapa que a gente fez, o branco era o que tinha menos de 10 pessoas, porque o mundo quadrado, se eu não me engano. E nas regiões mais do interior, tinha mais branco do que o amarelo, que seria menos de 100 pessoas. Ah, sim, aquele mapa que mostrava a distribuição da população brasileira, que tinha a parte amarela, a parte laranja. E a parte branca. A vermelha e a branca. Isso, muito bem. Você lembrou muito bem. Observando essa imagem aí, Cauã e alunos do Quinto A, nós percebemos de um lado uma paisagem urbana, no nosso lado esquerdo da tela, e no lado direito uma paisagem rural. As duas paisagens são de São Paulo, uma de 2014 e a outra de 2016. Mas percebam como essa ocupação é diferenciada. Lá nessa cidade aí, na paisagem urbana do município de São Paulo, centro mesmo, olha a quantidade de prédios, a quantidade de carros circulando nas principais vias. E olha a área rural, umas casinhas lá no fundo e um grande espaço de área verde sem nenhuma ocupação. Conseguiram perceber essa diferença? Sim. Sim. População intensa na área urbana e população reduzida na área rural. Isso quer dizer que existe uma distribuição desigual dessa população. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Pode passar adiante? Ok. É a revisão do volume 1, tá, pessoal? Porque vocês fazendo em casa, sozinhos, vocês sentem falta de uma explicação do professor, né? Então, para chegar onde nós queremos, que o tema é cidades, e cidades planejadas e não planejadas, a gente precisa fazer essa revisão, ok? Pode passar adiante, o próximo slide, o conteúdo agora dando sequência, por que que essa área rural é pouco povoada? Então, existe um movimento de migração, que as pessoas migram da área rural para a área urbana. 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 Quem se lembra do movimento de migração aí, para resumir para a gente, antes de ler o texto? O movimento de migração? Vamos ler o texto primeiro, para ver se vocês se lembram. Vou pedir para ler agora o Cauã Bittencourt, nessa parte de cima. O Cauã. O Leonardo, então, o Cauã não está, vai responder... É porque o microfone dele é bugado, Tia. Ah, então vou pedir o Leonardo para ler, pode ser, Leonardo? Tá bom. Ok, lê para a gente essa parte da setinha azul. Tá. Migração. Migração. Migração é um deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente que, desde o início da humanidade, tem contribuído para a sobrevivência de seu humano. O homem que migra ou faz, por alguma razão, é muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social, dependendo do seu deslocamento pelo espaço, como exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Lembrar um pouquinho do movimento de migração, que as pessoas se deslocam de um local para outro, para poder buscar melhores condições de vida, como exemplo da pré-história, que os primeiros seres humanos, eles migravam, se deslocavam em busca de alimento. Tem um microfone aí, desses três, que estão abertos, eu acho, um desses três, que está com um ruído, então vou pedir ou para fechar o microfone ou deixar o ambiente mais lentinho. Se não conseguir, vamos fechar o microfone, eu não sei qual é, ok? Adriana, me dá a licença só um minutinho, por favor. Sim, né? Eu vou falar com a Beatriz, Beatriz Gatti, eu estou observando que você está deixando seu microfone aberto durante todo o tempo, por favor, desligue seu microfone. Obrigada, desculpa. Obrigada, é ótimo você me falar, porque eu estou abrindo aqui a tela de uma forma diferente, e na live passada eu conseguia visualizar quem estava com o microfone aberto, além desses. E nessa forma como eu abri aqui, eu não consigo visualizar, e você me avisa, tá? Pode ficar tranquilo que eu estou visualizando todos aqui, tá bom? Só os três que você autorizou, que tem a sua permissão para continuar com o microfone ligado. Os demais alunos, por favor, permanecerem com o microfone desligado, assim como as câmeras também. Obrigada, tchau. Ok, obrigada. Então, dando continuidade aqui ao conteúdo de migração, as pessoas migram em busca de condições melhores de vida. E aqui embaixo também tem uma informação, logo a seguir, sobre esse movimento dentro de um país, dentro de uma região. Eu vou pedir para ler... Letícia está com o microfone aberto? Não me lembro se eu chamei a Letícia. Não. É porque o outro está com o microfone bugado, eu vou pedir o Cauã César para ler de novo e depois eu vou chamar mais três leitores, tá bom? O movimento da população no território do país não altera a quantidade da população total, uma vez que o deslocamento é feito dentro do próprio país. É, Cauã e os colegas que estão com o microfone aberto, esse movimento de migração, de deslocamento dentro do próprio país, ele gera efeito na contagem populacional? Não, porque o IBGE, ele calcula do país e não de um estado. Então, no total, essa pessoa que se migrou de um estado ou de um bairro para o outro, vai continuar sendo contada nesses estudos do IBGE. Muito bem, muito bem, parabéns. Parabéns. Isso aí. Esse movimento, Cauã e demais alunos do Quinto A, é chamado de migração interna. Vocês se lembram disso? Que é aquela migração feita dentro do próprio país? Sim. Lembram? Ok. Posso passar adiante, então, né? Olha só. Desse resultado da migração interna, nós temos o êxodo rural, que é a saída do homem do campo, migrando para onde? Cidade. Para as cidades. Aí tem uma informaçãozinha aí do lado. A migração interna, que é essa que nós acabamos de falar, de maior destaque é a mudança do campo para a cidade. Como é chamada essa mudança do campo para a cidade? Êxodo rural. Isso, muito bem. Parabéns aos leitores, ó. Muito bem aí pela participação, foi excelente, muito obrigada. Vocês podem fechar os microfones que eu vou chamar mais três leitores para ajudar na nossa aula virtual aqui, ok? Obrigada, meninas. Tchau, tchau. De nada. Eu vou pedir para abrir o microfone, então, a Letícia Anali. A Lívia e o Lucas Fernandes. Oi, oi. Alguém já abriu o microfone? Letícia, Lívia e Lucas? Não, ei, tia. Quem está falando ei, Letícia? É. Ei, boa tarde. Oi, quem está falando ei? É o Lucas. Lucas, tudo bem, Lucas? Sejam bem-vindos. E a Lívia está aí, pessoal? Estou. Ei, Lívia. Oi. Boa tarde. Daqui a pouquinho eu chamo vocês três para participar da leitura, ok? Obrigada. Oi. Tem como falar em que página a gente está? Porque a conexão ficou muito baixa, eu não consegui ouvir. Sim, agora é só uma revisão do volume 1. Não precisa estar com a apostila em mãos agora do volume 1. Só na hora que chegar na apostila 2 é que eu vou falar as páginas, tá bom, Bruna? É bom. Tá bom? Agora é só uma revisão do volume 1. Não precisa estar pegando o volume 1, não. E pode saber quanto é? Pode fechar o microfone, Bruna. Já fechou. Então, esses três leitores com o microfone aberto. Vou dar sequência aqui. Vocês três estão entendendo a matéria até aqui? Está tudo bem? Sim. Tudo bem? Sim. Vou dar continuidade, então, aos slides. Observem esse gráfico aí, alunos queridos, sobre a evolução, ou seja, como foi crescendo a população brasileira com relação à população urbana e à população rural. Se vocês observarem aí, nas décadas de 1940 até 2010, houve uma mudança. Na nossa legenda, o azulzinho, o prédio, é a população urbana e a casinha é a população rural. Quem consegue falar para mim dessa diferença aí de crescimento? O que aconteceu nessa evolução com relação à população urbana e à população rural? Quem gostaria de falar? Quem cresceu mais? Quem cresceu mais? A urbana ou a rural? A urbana. Tudo bem? A urbana. Olha só, 1940, a população rural predominava. Depois, em 1960, ainda rural, mas a urbana foi crescendo. Depois, em 1970, a urbana deu uma avançada boa, mas ainda tinha, a população rural caiu. E em 2000, a população rural despencou, há pouquinhas casinhas ali, 2010 também, e a população urbana ficou lá no topo. Isso significa o quê? O que vocês entenderam desse gráfico? E as pessoas moram mais na cidade do que moram na rua. Isso, muito bem. Quem está falando é o Lucas, né? É o Lucas que falou agora? Sim. E, Lucas, por que as pessoas querem morar na cidade? Por causa que aqui tem mais trabalho, curadinha. Isso, condições de vida melhor, né? Condições, lazer. Isso, trabalho, moradia, lazer, saneamento básico. Esse processo também de emprego, de desemprego. Muitos trabalhadores rurais tiveram seus trabalhos manuais substituídos pelas máquinas. Então, eles vêm mesmo migrando e vêm mesmo dentro desse contexto do êxodo rural, tentando encontrar melhores condições de vida. Tudo bem até aqui? Sim. Posso passar adiante? Sim, pode. Agora eu vou pedir para Letícia ler essa parte aí que fala sobre o êxodo rural. Pode ler, Letícia. Geralmente, o êxodo rural acontece porque os trabalhadores rurais enfrentam muitas dificuldades como salários baixos, ausência de serviços essenciais, água tratada, uso elétrico e escolas hospitais. E a substituição da mão de obra no campo pelos mercenários, tratores e outros equipamentos tecnológicos. Por esses motivos, muitos trabalhadores migraram para as cidades em busca de melhores empresas e condições de vida. Muito bem, Letícia. Obrigada pela leitura. É isso que o Lucas acabou de dizer. As pessoas migram na tentativa de ter uma condição melhor para as suas famílias, para eles mesmos, uma condição de salários melhores, de empregos melhores, de lazer. Questões de saúde, de saneamento, a questão dos hospitais também, o cuidado com a saúde de cada um. Essa questão de melhorar um pouco a condição financeira. Hoje em dia as pessoas vivem muito em função do ter alguma coisa, de conquistar algo, né? Então, cada vez mais as pessoas querem melhores oportunidades de vida. Tudo bem? Oi. Oi? Oi, Rafaela. A minha mãe saiu do Ceará para ter um trabalho, para trabalhar, ter uma vida melhor. E o que ela achou dessa experiência? Está tendo um bom resultado, Rafaela? Sim, é. Meu pai está trabalhando bem. Minha mãe está tendo seu dinheirinho com maquiagem, sua dançada, depilação e tudo mais. Que bom. Isso aí é um ótimo exemplo, Rafaela. Parabéns. É isso mesmo. As pessoas, a minha família toda veio de Minas Gerais. O meu pai trabalhava na panha de café. Ele trabalhava como empregado, tirando o café dos cafezais e vivia uma vida muito sofrida na roça, no campo. E ele veio para cá com oito filhos. Eu sou a mais nova. Minha família é bem grande. E, graças a Deus, nos localizamos aqui em Vitória, inicialmente no município de Birnana. E, hoje, todos conseguiram fazer suas faculdades, ter os seus empregos, se formar, estudar. Então, é também um exemplo dessa situação do êxodo rural que deu certo, graças a Deus. Posso avançar, menino? Sim. Oi? Pode. Sobre esse exemplo de que sua família veio de Minas Gerais, o meu pai e minha família também vêm todas de lá. Aí, meu pai trabalhava para uma pessoa. Pode não. Aí, depois ele veio para cá e ele ficou em dois empregos, porque os dois criam ele. Só que aí, depois, ele percebeu que não ia conseguir e ele criou uma empresa terceirizada agora. E ele tem a empresa dele agora terceirizada. Que bom. Que bom. Vieram de Minas também, né, Cauã? Sim. Ah, que bacana. Ótimo exemplo. Então, com esses exemplos, a gente vai entendendo melhor o nosso conteúdo do êxodo rural. Vou passar adiante. Oi? Então, aqui, a minha família, ela tem três irmãs, né? E o meu avô e meu avô moram lá em São Paulo, Tereza, no âmbito rural. E minha mãe veio aqui em condições de vida melhor. E ela falou em casa... É a Lícia que tá falando? É a Lícia Lucas, né? Agora ela é professor de matemática. Que legal. Bacana, Lícia. Bom exemplo também. Obrigada por participar. E é isso mesmo, pessoal. As pessoas, elas vêm cheias de expectativas. E quando conseguem um bom resultado dessa mudança, elas ficam na cidade. A migração de retorno também existe, que são aquelas pessoas que vêm pra cá, acabam se frustrando, não conseguindo oportunidade de trabalho, ou outras oportunidades, e acabam voltando para os seus lugares de origem. Mas acontece numa parcela reduzida a migração de retorno. Nós conseguimos, assim, observar até pelos exemplos que vocês deram, que a maioria das pessoas que vêm pra cá, elas conseguem oportunidades melhores do que no campo. Não são as melhores oportunidades do mundo, às vezes, mas são oportunidades que oferecem condições melhores de sobrevivência. Eu vou passar adiante, porque nós temos 40 minutos de live, depois tem a live do Quinto B, porque senão a gente não vai concluir, tudo bem? Mas tô adorando a participação de vocês, tô morrendo de saudades também. Vamos lá. Agora é a apostila 2, abram aí a apostila, todos vocês, na página 5. Meninos que estão com o microfone aberto, fala aí pra mim se vocês já abriram a apostila 2 na página 5. Abrimos. Abrimos. Ok? A página 5 da apostila 2 vai falar da formação da cidade. As cidades, as suas formas e as suas funções. Vocês já fizeram algumas atividades dessas páginas, fizeram? 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 Perceberam aí, lendo esses conteúdos e fazendo as atividades nos cronogramas anteriores, que as cidades, elas começam se formando com povoados, principalmente na questão histórica, de colonização, descoberta. Depois elas se tornam vilas e depois elas se tornam o quê? Cidades. Cidades. Primeiro começa povoados, vilas, até se tornarem as cidades que nós conhecemos hoje. Só que algumas dessas cidades são planejadas. O que significa uma cidade planejada? É uma cidade pensada, idealizada, por profissionais, arquitetos urbanistas, por engenheiros, profissionais que idealizam essa cidade para ela ficar bem estruturada. E outras cidades não são tão bem estruturadas assim. Então, é isso que nós vamos revisar. E eu vou pedir agora, quem não leu ainda dos três. A Lívia? É, sou eu. Pode ler, Lívia, se revisando. Na página 5? Não, é o que está no slide escrito assim, revisando. Algumas cidades no Brasil surgiram de forma... Oi? Lívia? Algumas cidades do Brasil surgiram de forma espontânea, ou seja, natural. Outras foram planejadas, como eu acabei de dizer agora, em cidades idealizadas, bem projetadas. Exemplo, nós temos como primeiro exemplo a cidade de São Vicente, lá do litoral de São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil. E ela surgiu de forma espontânea, observem bem a foto aí a seguir. Olha, cidade de São Vicente, em São Paulo, é a primeira vila do Brasil, e a cidade de São Paulo, ela começou a se formar a partir dessa pequena ilha aí de São Vicente. E aí nós temos uma foto aérea do município de São Vicente. Importante saber também, pessoal, a diferença de município e cidade. O município, ele é formado da área urbana e da área rural. E a cidade, ela é formada apenas pela área urbana de um município, é como se fosse uma parte do município. Então, conseguiram observar bem essa foto aérea aí do município de São Vicente? Essa cidade surgiu de uma forma espontânea ou de uma forma planejada? Espontânea. 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 Cidades Planejadas. A Lívia já consegue ler agora? Sim. Professora. Oi? Não dá pra te ouvir direito. Sim. Quem tá com o microfone aberto, tá me ouvindo? Sim. Eu tô te ouvindo. Todos estão me ouvindo, se vocês estão com o microfone aberto? Sim. Tia Lila tá me ouvindo? Tia Lila? Então, deve ser... Tô me ouvindo, sim. Tô aqui. Deve ser problema no microfone da Andressa, que ela falou que não estava me ouvindo. Deve ser problema no áudio dela. No áudio dela. Tia Lila, eu também não tava te ouvindo muito bem. Só que daí eu não tenho o meu áudio falando. Andressa, tenta aumentar o volume do seu áudio aí no seu computador, no seu celular. Não sei de onde você tá assistindo, tá bom? Mas os áudios estão ouvindo sim. Eu tinha parado a leitura na Lívia. A Lívia já pode ler Cidades Planejadas? Sim. Pode ler então, Lívia. Já as Cidades Planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinados áreas específicas para a construção de resistências, indústrias e estabelecimentos comerciais, parques, escolas, postos de saúde, treinamento básico e vias de circulação para conectar toda a cidade. Pretendo, assim, garantir a qualidade de vida à população. Sim, para oferecer essas condições de vidas melhores, o povo lá do meio rural vem para a cidade, mas essa cidade precisa ter estrutura para receber toda essa população. Por isso, elas precisam ser bem projetadas. São chamadas de Cidades Planejadas. Eu gostaria de agradecer a participação dos leitores. Muito obrigada. Excelente participação de vocês. E agora eu vou chamar mais três. Podem fechar os microfones. Tchau, tchau. Você escreveu? Obrigada. Luísa Correia, se estiver pode abrir. A Lunara e a Maria Eduarda Reis. Podem abrir os microfones. Ok. Vamos falar oi aí. Lunara, oi, tudo bem? Oi. Saudade, Lunara. Luísa, Thaís? Eu também. Luísa está aí? Luísa está aí? Diz que não está. E Lucas Fernandes? Lucas? Eu já fui já, tia. Ai, desculpa, falei seu nome errado. É Luísa, o Lunara e Maria Eduarda. Maria Eduarda? Tia, eu estou com dor de garganta. Não vai dar de mim, né? Obrigada. Eu vou chamar outra pessoa, tá bom? Maria Eduarda Klasner. A Klasner agora. Lunara, você está aí, meu anjo? Eu estou. E a Klasner, será que você está aí? Acho que está, deixa eu olhar aqui. Tia, parece que não está não. Tá, a Marisa Dora, então, pode abrir o microfone. Ela já está. Marisa Dora. Estou aqui, tia. Tá, então, quem está com o microfone aberto? É Marisa Dora e a Lunara? Sim. As duas? Uhum. Oi, oi. Sim. Tá, vou chamar mais uma pessoa, então. A Nátaly, para ficar três. Tá bom, Nátaly? Pode entrar. Tá. Será que Nátaly está aí? Tia, oi. Oi, tudo bem, Nátaly? Tudo. Bem-vinda. Vamos lá, os nossos três leitores. Fiquem bem atentos que eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, tá bom? Tá. Vocês vão ajudar na leitura. Tia. Oi. Quem, tipo assim, se a pessoa que está lendo não souber a resposta, pode ser outra pessoa que não é leitor? Sim, não é pergunta, não. Na verdade, hoje a gente vai com um bate-papo e vocês vão lendo, aí quem souber responde, quem não souber pode ser outro, pode sim, tá bom? Ah, ok. O importante é que eu quero ouvir a vozinha de vocês e sentir a participação de vocês aqui na nossa live, tá bom? Aqui, no finalzinho, se der tempo, você pode deixar todo mundo com as câmeras ligadas. A câmera não pode, meu anjo, é protocolo da escola, tá bom? Só o áudio, a câmera não pode. Ah, então tá bom. Tá bom? Vamos lá. Lê pra gente agora, então, Maria Eduarda Reis. Pode ler essa parte aí da cidade de Maringá. Olha como essa cidade foi bem projetada lá no Paraná. Pode ler pra gente, Maria Eduarda. Fundada em 1947, Maringá foi projetada e construída com ruas retas e largas, avenidas com jardins e quatilões com áreas destinadas a residências, comércios, comércios, indústrias, praças e parques. Perceberam como essa cidade é bem estruturada? Olha, os prédios, a área verde, o espaço das ruas. Essa, sim, é uma cidade projetada e arquitetada. Pra as pessoas construírem casas ou edifícios aqui, precisa de uma aprovação do projeto dessa residência ou desse prédio. E são todos acompanhados por arquitetos urbanistas. Então, não pode ser um projeto feito de qualquer forma. Essa é a cidade de Maringá, no Paraná. Vamos pro outro desenho de uma cidade projetada, que é a de Palmas, em Tocantins. Lê pra gente, Lunara. Ok. Palmas é a mais nova das cidades planejadas do Brasil. Foi fundada em 1989, construída com avenidas largas, grandes, quadradas, residenciais e comerciais. E muito espaço público verde. Perceberam aí os espaços verdes? Nesses espaços verdes, são expressamente proibidas construções. Existe todo o protocolo. E olha como a geometria de Palmas é uma geometria linda nessa foto aérea. É uma cidade totalmente projetada. Ok? Ok. Posso passar adiante? Ótimo. Outra cidade projetada é a cidade de Aracaju, no Sergipe. Nessa foto aí que vocês estão visualizando. Tá na pochila, página 7. Eu esqueci de falar a página anterior. É página 6 e página 7. Mas, de qualquer forma, tá projetado aqui também nos slides. Se vocês não estão acompanhando na pochila. É a mesma foto que eu copiei e colei aqui. Essa cidade de Aracaju, ela tem uma curiosidade. Sem ler o que tá escrito ali. Qual seria essa curiosidade? Vocês conseguem descobrir? Ela foi projetada. É, foi uma cidade planejada. Isso, Cauã, projetada. E ela se parece com o quê? Só olhando assim, dá pra ter uma ideia dessa foto aérea. Ela lembra alguma outra geometria? Uma geometria bem quadrada, né? Bem reta. Um quadrado ou um retângulo. É igual um tabuleiro de xadrez. Ela foi pensada da mesma forma que um tabuleiro de xadrez, né? Que tem as peças lá do tabuleiro. O tabuleiro de damas, que é igual. Pra desembocar nesse rio aí. O rio Sergipe. Só falta as peças. As casas e os prédios são as peças. É, só falta as peças seriam os prédios. É, casa, árvores. É, dá um cheque mate. Tá vendo? No meio tem a área verde, um pouquinho de árvores. Tá vendo? Que interessante. Alguém lê pra mim essa... É da cidade de Aracaju. Algum desses três. Eu, Tietê. Um dos três. Eu. Pode ler. Eu. Marisa adora. Aracaju, capital de Sergipe, foi fundada em 1855. Todas as ruas da cidade foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez para desembocar no rio Sergipe. Olha só, essa é uma curiosidade bem interessante. Tem uma outra foto aqui, a gente já vai finalizar por causa do horário. Mas tem uma outra foto que é o plano piloto de Brasília no Distrito Federal. Olha só que curiosa essa imagem. Uma foto aérea do Distrito Federal em Brasília. Isso aqui lembra o que? Essa foto aérea, esse formato, essa geometria. Um avião. Um avião. Isso. Muito bem. Vocês sabiam que a cidade de Brasília foi projetada para se parecer com... Comparado com as asas de um avião? Tia, um avião. Nossa, Tia. É por isso que o nome aí da imagem é plano piloto. Plano piloto. Tem alguns bairros em Brasília que são chamados Asa Norte e Asa Sul, porque se referem às asas do avião. Interessante, né? Foi projetada pelo urbanista, arquiteto urbanista Oscar Niemeyer, não sei se vocês já ouviram falar. E Lúcio Costa, em 1957. A gente já escutou o final, acho que ano passado dessa pessoa. Ano passado. Oi. Eu acho que a minha, eu acho que é, tipo assim, eu tenho muita imaginação, assim, mas com contorno com essa parte de água, parece uma caveira. É, aí já fica por conta da sua imaginação mesmo. É a Rafaela que está falando, né? Ô, tia. Ok, pessoal. Oi, Gustavo. Sou eu, Francisco. É Francisco. É, por isso que não é à toa que a cidade de Brasília tem um aeroporto internacional, né? Isso, por ser sede, por ser sede do governo federal, ali o fluxo de pessoas é muito intenso, né? Então, ela tinha que ser uma cidade lindamente projetada e bem moderna, um projeto bem moderno. Agora eu estou querendo viajar. Ah, eu também. Vou mudar de assunto, né? Você tem que ficar preso dentro de casa. Vou passar, ó, vou passar adiante, senão a gente vai acabar perdendo o foco da aula. Próximo slide é que vai falar um pouquinho sobre Brasília, está na página 8. Depois vocês vão ler, porque a gente já está com o tempo vencendo. Página 8 da apostila, é só leitura mesmo, tá, pessoal? Até aqui. Depois, atividade 1, está no caderno de atividades, peguem aí, por favor, página 64. Quem está com o microfone aberto, já pegou o caderno de atividades? Oi? Quem está com o microfone aberto? Abriu o caderno de atividades na página 64? Professora, procurou na página. 64. É do volume 2 ou do volume 1? O volume 2. Tá, obrigada. Abriram? Sim. Na página 64 do volume 2, tem uma atividade que é para vocês identificarem as fotos, paisagens de cidades que foram planejadas e que não foram planejadas. Olhando aqui, a número 1 é uma cidade planejada? Não, não. Não, por quê? Não. Não foi. Por quê? Por causa que ela não tenha, assim, uma rua direcionada para um local exato e não parece, tipo, aquelas condições, tipo, Brasília, de uma cidade que você planejou cada rota de uma rua da cidade. Muito bem, Calma, isso mesmo, a número 1 não foi planejada. A número 2 é uma cidade planejada, essa paisagem? Sim, né? Com certeza. Olha a geometria. Sim. Ok. A número 3 é planejada? Sim. Projeto lindo, da número 3, só não fala que cidade é essa que não tem na legenda, mas é lindo esse projeto planejada. E a número 4 é planejada? Não, sim. Não, não é. Desordenada, parecendo alguma favela, né? Sim. Sim, sem um planejamento prévio. Pessoal, quem está com o microfone aí, com barulho, vamos fechar o microfone. Finalizando a nossa live, tem só mais um slide, que é da atividade 2, que vocês vão fazer baseada na página 66, número 5. Abram aí, quinto A. Aí nós temos o mapa político do Brasil. E vocês vão marcar com a canetinha marca-texto, mas não precisa ser agora, depois da live. Vocês vão marcar as capitais que foram planejadas. Isso tudo tem no material da apostila 2. Vocês vão pesquisar na apostila 2 quais cidades foram planejadas, quais capitais. E vão marcar com a caneta de destaque aí marca-texto ou pintar, se vocês quiserem também. Logo de cara, olhando para esse mapa, nós poderíamos pensar na cidade de São Paulo, né? Que já falamos, que já é uma cidade planejada. E na cidade de Brasília, na região centro-oeste, aqui do Distrito Federal. E aí as questões são essas da página 66. Para você letrar com lápis de cor verde claro, ou caneta, 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 ou caneta. Pintar as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras, classificadas como cidades planejadas. Então a tia Adriana deixou uma dica aqui, que depois vocês vão fazer, só para lembrar dessas capitais e pintar com a sua canetinha marca-texto. São 2, 4, 6, 8 capitais que foram planejadas, ok? Pessoal, tudo bem? Os leitores aí entenderam certinho a atividade? Sim. Aqui finalizando, uma frase para vocês de encerramento. Na próxima live vai ter mais leitura, tá? Eu vou continuar na lista aí dos leitores. Muito obrigada pela participação dos leitores. Pode fechar o microfone de vocês. Muito obrigada. Beijo, beijo. Não saiam da live antes, vou encerrar a gravação, mas vocês podem, quem quiser tirar dúvidas, pode continuar na live depois. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Raul Seixas, não desista nunca, apesar dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Live finalizada com sucesso. Obrigada, até a próxima, eu vou encerrar a gravação. Acho que...